Testando, testando. Testando, testando. Testando, testando. Faz sim ter alguns travamentos, mas isso aí infelizmente é um problema aí que é alheio à nossa vontade, se assim podemos dizer. Que infelizmente a gente tá enfrentando esse final de semana, mas ao invés de reclamar, vamos usar as armas que a gente tem, certo? Uma das coisas aí que eu aprendi com a vida é exatamente isso, faça o melhor que você tem agora, enquanto você não tem coisa melhor, fazer melhor ainda, certo? Então, mas de qualquer forma, eu vou pedir pros amigos aí que puderem compartilhar, vamos mandar aí pro maior número de pessoas, porque é o seguinte, a gente quer trabalhar em vários campeonatos e pra isso a gente vai precisar de alguns números bacanas aí pra poder tá levando aí pros... Pra aqueles que apostam no trabalho da gente. Tô certo? 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 Ah, e nessa daí nós vamos ter uma novidade Se a gente conseguir pegar e fazer o que a gente tá querendo Nós vamos fazer de tudo pra ter aí pelo menos duas onboards ao vivo pra vocês, galera Vamos me dizendo aí se tá tudo certo A Carol já tá chegando aqui agora Já dizendo que vai torcer pro cunhado acelerar Pro 3-3-3 acelerar Deixa eu ver se eu já tenho aqui a listagem dos pilotos Svet É SZW SZWED Svet Olha aí, ó Aí o Xilipac Arthur Bailo Neto, carro número 35 James Schwerner Alex Versalhes aqui Na 14ª colocação Peterson Aliás, hoje vai quem larga é o Carlos Alexandre Vaz O Xande Aí vem o Celsinho Gavardo Hoje quem larga é o Tire com o carro 74 Na 17ª colocação Aí o carro 54 Do Gilmar de La Coleta Aí Nicolas Lima Na 19ª colocação Michael Alexandre Oliveira Na 20ª Aquele que deu um show ontem Com o Voyaginho Número 200 Aí vem na Orpetri Que vai fazer uma corrida de recuperação Largando lá de trás Assim como o Niltinho Filho Niltinho Silva Filho do carro número 328 44 Sérgio Buco Outro que faz uma corrida de recuperação Carro número 138 Louis Fitz Que largava entre os 10 ontem Teve problemas E vai largar Lá na 24ª colocação E logo atrás dele Luciano Fracaro Que faz sua estreia no automobilismo Esse ano Ele Que vem com um carro É um carro verdinho Eu já vou ver se eu acho ele pra vocês aqui Ele larga aqui no final do pelotão Ele que vem com patrocínio Da Sudamérica Certo? Da Sudamérica Então Piloto da SR Competições Daí vem Wilson Cavilhuca José Luiz Cavacin Pra fechar o grid Também que vai fazer a corrida de recuperação Hoje Galera Vamos testar a novidade que a gente tem aqui Vamos ver se vai funcionar Eles largam pra volta de apresentação E a novidade Será que vai funcionar? Olha aí o que que nós temos agora Curizada Que que vocês acham? Câmera um board ao vivo pra vocês Do carro numeral 69 do meu amigo Luizinho Brambila Que que vocês acham? Vocês acham que nós estamos pra brincadeira? Eu tô com o Julinho aqui junto comigo Julinho que sabe tudo e mais um pouco Que tá dando aquela força pra gente E olha só Vocês veem aí que tem bastante água ali na câmera do Do carro 69 E olha só A Emerson Svede Carro Emerson Svede do carro Numeral 55 Ali também Ele que vem largando logo atrás ali do Thiago Brant Onde é que vocês tem câmera assim? Hã? Onde é que vocês tem câmera on board assim? Ah não é Nós não estamos pra brincadeira Curizada Nós não estamos pra brincadeira Tá aí ó Os quase 30 carros alinhando E poxa Merecemos ou não merecemos um like? Merecemos ou não merecemos aí Um compartilhamento aí dos amigos? Hã? Caraca Curizada Nós não estamos pra brincadeira Então eu vou pedir pra vocês assim ó Por favor Vamos fazer aquele compartilhamento ó Se vocês forem ver Eles estão vindo aqui pra entrada da reta Eles vão fazer o alinhamento Eu não sei Mas eu arriscaria dizer que eles iam fazer essa largada Eles vão fazer parada Mas eu achei Tá aí ó Tá aí ó Alinhando ali O carro do Luizinho Brambila Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo aí ele alinhando lá No começo ali que larga na terceira colocação Ali logo atrás do Leonardo Kowalski Daí tem Juca Lisboa largando na frente Um pouquinho mais atrás aqui ó Com o limpador ligado O carro do Emerson Svete Tá lá também Olha só Aumentam os giros E lá vão eles Largaram Vamos ver lá como é que tava O Emerson Svete Vamos ver lá o Luizinho também Olha lá o Luizinho Coloca por dentro ali do Guilherme Ragnini Consegue a ultrapassagem pra cima do Guilherme Ragnini E tá lá Na terceira colocação Vamos ver Olha lá como é que ele vai subir agora Vai vir ali pra descida da caixa d'água agora Na ponta vem Leonardo Kowalski Na primeira colocação Na segunda colocação Juca Lisboa Na terceira colocação Vem ali o Luizinho Brambila Na quarta colocação Guilherme Ragnini Que já coloca por fora ali Do Luizinho Brambila E Jefferson de Lima Vem Na quinta colocação Olha lá o Guilherme Ragnini Agora pra cima Do Luizinho Brambila Vamos ver como é que eles vêm ali Vai conseguir Acho que já a ultrapassagem Vamos ver agora Aqui na entrada da reta Olha só Na entrada da reta Leonardo Kowalski Já vem na primeira colocação Segunda colocação Já vem Jogar Lisboa Terceira colocação Guilherme Ragnini Luizinho Brambila Na terceira colocação Aliás na quarta colocação Jefferson de Lima Logo atrás E já vamos pular lá Pra câmera do Luizinho Pra ver porque ele passa lá na reta Tem um atrasinho ali No sinal dele Mas aqui você já pode perceber Ali ó Bastante chuva aqui Em Londrina Olha só Como é que vem escorregando O carro do Guilherme Ragnini Ali na frente Eles vêm ali Pra aquela subida Que daí antecede Já Na A vinda ali do Do Da caixa d'água A descida da caixa d'água E eles vêm aqui agora Pra reta Leonardo Kowalski Absoluto na frente Com Juca Lisboa Na segunda colocação Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha aqui também Já já vou colocar pra vocês A câmera do Emerson Sveide Que tá aqui ó Subindo a caixa d'água Olha como é que vem escorregando O carro do Emerson Sveide Enquanto aqui fora Olha ali a disputa A disputa aqui No final da reta oposta E era exatamente dele Com O Thiago Branche E nós já vamos conferir No replay aqui Já vamos conferir No replay A ultrapassagem ali Quem vai pra cima agora Do carro número 9 É o Naor Petri Pra cima do Antônio Carvalho Tem disputa aqui também Olha lá Na reta ali Carro número 33 Do Fracaro ali Vem logo o José Luiz Cavacinho Um pouco atrás E eu tô aqui agora Com o meu amigo E piloto Da categoria Turismo Injetado É o meu amigo Romulo Molinari Que correu Mas correu no seco Cara, e correr na chuva Desse jeito aqui em Londrina É, David Cris A corrida na chuva Só é interessante Pra quem assiste O piloto O que o piloto passa Ali dentro do carro Com uma chuva dessas É só a gente que sabe É escolher entre o mais escuro No asfalto O mais claro na grama Acreditar e acelerar Não é fácil não E essa corrida Começou pra valer Pega muito bom Lá na frente O Antônio Carvalho Que veio Largando lá de trás Numa corrida De recuperação Teve uma quebra De caixa Na primeira bateria Com o Beto Baú E tá fazendo Uma bela Início de prova Maravilha Vamos passar ali Pra câmera agora Do Luizinho Brambila Olha como é que Vem escorregando Vem pra entrada Da reta Agora o Luizinho Brambila Ali Aqui a gente já tem Um pouco mais atrás Ali a disputa Do Carlos Alexandre Vaz Com o James Schroeder Consegui identificar ali Mas eu acho que o carro Amarelinho ali Era do 3-3-3 Vamos lá de volta Pra câmera Do Luizinho Brambila Olha ali a disputa Agora os carros Lado a lado O carro numeral 77 Do Giovanni Cisziowski Pra cima ali Do carro Númeral 3-3-3 Do Luiz Schiller Passa aqui na reta Agora o carro 77 Depois o carro Númeral 61 Do Jogalismo Aliás 77 não Quem passou na frente Foi o Leonardo Kowalski Aí já vem 56 Aqui que deve ser O retratário Que é o O Celsinho Cabardo E aí logo lá Já vem o Guilherme Ragnini 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só o Guilherme, o Luiz Brambila para cima do Guilherme Ragnini, consegue fazer outra passagem lá. Show de roda, outra passagem. Belíssima disputa. E ali é valendo posição direta da Marcas B. Retorno, 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 ok? Retorno, ok? Olha ali. Vamos ver essa disputa ali. Temos dois carros lado a lado. Deixa eu ver se é o Guilherme Ragnini junto ali com o... Está ali o carro número 69. Olha o Luiz Fitson é que vem. Olha o Luiz Fitson é que vem ali. Carro número 138 para cima ali do carro número 77 do Giovanni Szyzewski. Que coisa linda. Recuperação será do carro número 138. Naor Petri também que consegue ali. São 14 posições ali do Naor Petri. E o Luiz 19 posições. Ele conseguiu. E vai agora, será para cima do... Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Do Luizinho Brambila. Será que vai para cima do Luizinho Brambila? Não. Olha lá, vem os dois agora. Olha aí. O Luiz Fitson coloca por dentro e consegue a ultrapassagem do carro numeral. 69. Que corrida maravilhosa está fazendo o carro número 138 do Luiz Fitson. E o... Vamos, vamos ver aqui. Olha ali no replay para vocês fazendo a ultrapassagem para cima ali do carro numeral 69. Enquanto vocês veem ali, esse branquinho que vem na frente ali é o Luiz Fitson. Daí vem o Luizinho Brambila. Agora aqui já na entrada da reta. Aí já vem o carro numeral 77. Nossa, o carro do Naor vem ali em frangalhos. Ali sem o paralama. Naor também vem fazendo uma corrida de recuperação. Vamos ver através aí do onboard. Vamos ver através aí do onboard do Luizinho. Como é que está. E há tempo desse jeito aí. Vamos ver. 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 Ali vem Luiz Fitts Aí já vem logo em seguida O carro número 77 de Giovanni Ciselski Fazendo uma corrida muito boa também Aí já vem Luizinho Brambila E quem fez a ultrapassagem por ele Olha ali ó, dá pra ver aqui ó Luizinho Brambila que foi ultrapassado ali Pelo carro número 77, olha só Opa, roda lá Será que foi o Luizinho? Vamos ver, deixa eu ver na recuperação da imagem Olha aqui ó, olha lá Vai segurar, vai segurar Opa, dá aquela escapada Luizinho Brambila Mas ui, 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 passa perto ali Mas consegue trazer o carro de volta Tá muito molhado e aqui passa pra você Luiz Fitts Aí já logo em seguida O carro 77, carro número 01 Da na Orpetri Aí já passa aqui o carro do Luizinho Brambila Que consegue se recuperar Aí já vem carro número 23 Do Thiago Brant Logo atrás ali vem Antônio Carvalho Aí vem James Schwerter Emerson Svede Vem aqui na disputa Com Gilmar De La Coleta Já vem Michael Oliveira Com o Voyaginho Da Regencar Preparações Aí já vem Carlos Alexandre Vaz Na disputa Já vou conseguir identificar ali pra vocês Com quem? Retorno, retorno Retorno, retorno Tá aí na tela pra vocês O Emerson Svede Que vem ali na disputa com Gilmar De La Coleta Eu vou passar pra vocês aqui as posições Leonardo Tovalski Conseguindo aí ganhar oito posições Deixa eu ver se oito ou nove Oito Oito posições Aí já vem o Tire Carro numeral 74 Arthur Bailo Neto Alexander Versalhes Niltinho Silva Filho Celso Gabardo Carlos Chilipac Que abandonou E quem abandonou também Infelizmente Não sei se abandonou Vou dar uma olhadinha aqui pra vocês Mas eu acho que o Guilherme O Guilherme Ragmin acabou abandonando O Luiz Chila também Sérgio Buco E Nicolas Lima Então fora da prova Aí passando na tela pra vocês Tiago Brant Luizinho Brambila Ali Wilson Cavilhuca Wilson Cavilhuca ali juntamente Ali na frente vem o Emerson Sveide Wilson Cavilhuca E vem o Zé Luiz Cavacinho Olha só o Zé Luiz Cavacinho Ali fazendo mergulho Pra cima do Pra cima ali do Wilson Cavilhuca Vamos ver se ele vai conseguir Fazer outra passagem Consegue outra passagem Pra cima do Wilson Cavilhuca Agora vai pra cima do Emerson Sveide Olha lá Já colocou por fora Vamos ver como é que ele vai vir Aqui pra entrada da reta Vamos ver como é que vem Pra entrada da reta Aqui José Luiz Cavacinho Olha só Olha aí Passou agora aqui o Jamar De La Coleta Marco Oliveira E José Luiz Cavacinho Consegue a outra passagem José Luiz Cavacinho Que vem fazendo uma corrida De recuperação E eu já vou dizer pra vocês Onde é que ele tá ali Na classificação Vamos dar uma olhadinha Na on-board Do Luiz Brambila Olha aí Na on-board Luizinho Brambila José Luiz Cavacinho Conseguindo nada mais Nada menos do que 14 ultrapassagens Até então 14 ultrapassagens Pra José Luiz Cavacinho Passando aí agora na tela Pra você O Tiago Brandt Jamie Schwerter Luizinho Brambila Uiu Uiu E aí E aí E aí E aí Amém. Olha só, três carros juntos agora ali, Emerson Svende, aí vem José Luiz Cavacinho, deixa eu ver quem quer que vai estar ali naquela disputa agora. Já vou conseguir alcançar aqui para vocês, infelizmente gente, vocês sabem, por conta dessa chuva e a gente não conseguiu ter o drone aí sobrevoando. Ali, na entrada da reta oposta. Olha só ali agora o Thiago Brante, vamos ver com quem que ele vem na disputa. Opa, olha aqui o Niltinho Silva Filho com o Luizinho Brambila. Olha lá o José Luiz Cavacinho aqui ó, vindo aqui atrás agora no setor de trás, o Emerson Svende com o José Luiz Cavacinho aqui nessa disputa. Olha lá o José Luiz Cavacinho colocando para cima do Emerson Svende. Olha aqui agora o Gilmar de la Coleta, daí vem o Tio Silva Filho, Michael Oliveira, José Luiz Cavacinho e o Emerson Svende deu uma descolada. Vamos dar mais uma assistida. Olha lá bem na hora que está na disputa ali, com quem que está na disputa? Com quem que está na disputa ali, o carro número 69 do Luizinho Brambila. Já vou ver aqui para vocês na cronometragem. Opa, e olha lá, bandeirada final agora. A prova foi interrompida, eu acho que por conta da chuva talvez eles interromperam ela um pouco antes. 22 minutos mais ou menos de prova. Deu 22 minutos de prova, Leonardo Kowalski vence a prova com o Juca Lisboa na terceira colocação, Jefferson de Lima, Louis Fitz, Giovanni Ciselski na hora Petri, Thiago Branche, James Schwerter, que coidaça também que fez James Schwerter primeiro colocado da categoria C. Olha ali a on-board agora do Luizinho, olha só quem vai passar ali agora para vocês. É o vencedor da categoria C, seguindo ali do Thiago Branche. Lá para a bandeirada agora, também vai passar quem? Passa Thiago Branche, passa Luizinho Brambila, Antônio Carvalho, Gilmar Delacoleta. Gilmar Delacoleta, Michael Oliveira, José Luiz Cavacinho, Emerson Esvedo e Luciano Fracaro. Olha, Luciano Fracaro conseguindo 10 posições aí na operação. Aí passa Carlos Alexandre Vaz, vem aqui logo atrás. O Tire, o Jorge Mar, Tire, vai passar agora ali na bandeirada o Tire. Carro numeral 74, aí já passa também Arthur Bailoneto do carro numeral 35. Vai passar agora ali o carro numeral 73, Alex Versalhe. Vamos ver, ele vai subir agora aqui a entrada da reta. Enquanto você vê recolhendo aqui o carro numeral 61, carro numeral 32. Ali o carro numeral 73 do Alex. Aí vem lá já, carro numeral 112 ali. Do Léo Kowalski, daí 77 Giovanni Ciselski, 138 Louis Fitts. Vamos, vamos para os pilotos que mais se divertiram aqui. Louis Fitts, 20 ultrapassagens. Carro numeral 138, esse que está passando agora ali no teu vídeo. O branquinho lá, que está ali na frente do carro da Trevo. Que também fez um corridão na Orpetri, ultrapassando nada menos do que 15 carros. James Schwerder ultrapassou 6 carros e foi o vencedor da categoria C. Vencedor da categoria B, Louis Fitts. Que saiu lá de trás, na 24ª colocação, para vencer na categoria B. Aí, vou passar para vocês os 5 primeiros de cada categoria. Vamos lá. Da categoria A, Leonardo Kowalski, Steve Tokarski. Aliás, Juca Lisboa. É, Jefferson de Lima. Daí, Giovanni Ciselski. E Naor Petri, os 5 primeiros da categoria A. Da categoria B, Louis Fitts. Luiz Brambila. Rodrigo Bonfim com o Gilmar de la Coleta. Hoje era o Gilmar de la Coleta. Daí, veio Emerson Svedi. E, Luciano Flacaro. Olha aí, que conseguiu um pódio. 10 ultrapassagens. Chegando aí na 15ª colocação e 5ª colocação na categoria B. Vamos na categoria C? James Schwerder, numa vitória brilhante aí, fazendo 6 ultrapassagens. Aí, logo atrás, com 8 ultrapassagens da 2ª colocação. O Maicon Oliveira, do Voyaginho, numeral 200. Aí, vocês já tem a imagem lá do parque fechado. Então, vamos lá. Continuando. Parei aqui, então, no Maicon, que fez uma belíssima corrida. Chegando na 2ª colocação na categoria C, certo? Do Voyage, da Regicar, preparações. Aí, o Alexandre Vaz. Olha aí, ó. O Xande conseguindo chegar na 3ª colocação na categoria C. Zé Luiz Cavacino, uma corrida de recuperação. Também chegando ali na 14ª colocação geral. Mas o que vale é que ele chegou ali na 4ª colocação na categoria C. E na 5ª colocação, o Niltinho Silva Filho, que também fez corrida de recuperação. É isso, então, gurizada. Vamos ver aqui, ó. A imagem ali do parque fechado, lá do carro do Lizinho Brambila. A on-board aí do carro número 69. Que chegou na 8ª colocação na geral e na 4ª colocação na categoria B. Agora é a hora de eu ler os recados dos meus queridos amigos que acompanharam, curtiram, compartilharam aí a nossa live aqui hoje. Caco Stringari estava por aqui. Marcos de Melo. O Juca Lisboa. Ué, Juca Lisboa estava aqui também? Oh! Ah, eu acho que era a Moema, então. A Moema Matuzzi, que é a esposa dele, que devia estar acompanhando o maridão aí, que estava correndo hoje. Aí o Dudu, ó, Dudu Kowalski, que está aqui, o pai do Léo. Parabéns aí para a escuderia competições. Vitória do Leonardo Kowalski. Parabéns aí para toda a equipe do Dudu. Que, aliás, também teve ali o Giovanni Ciselski, que andou ali na frente também, figurando ali nas primeiras colocações. Show de roda. Aqui também tem a Leandra Antonucci, que é a mulher aí, a esposa do meu querido amigo Max Nunes, que tem a equipe ali no Brasileiro de Marcas, certo? Quem mais temos aqui? O meu amigo Claudio Mariano me pergunta aqui, terra, asfalto? Não, eu vou só te explicar objetivamente. São pilotos que são órfãos da pista de terra que tínhamos indo no Paraná. Aí, para não ficar com esses carros inativos, a Federação Paranaense fez essa jogada de mestre, e trazer os pilotos da categoria velocidade na terra, que andavam na terra, para andar aqui no asfalto com custo um pouco mais baixo, mesmo regulamento da terra, portanto, por isso se chama a categoria turismo terra, certo? Enquanto não tivermos pista de terra para andar, vamos usando a pista de asfalto com todo o regulamento da categoria terra, certo? Da velocidade na terra. A Carol pergunta o que houve aqui com o Luiz, Chila, eu não sei, Carol, não consegui acompanhar ali. Vou tentar apurar para você e digo depois, tá? Janaína Leão aqui também acompanhando, Sérgio Marchifilho mandando aqui, Emerson Pavão. O Williams manda aqui um recadinho, parabéns pelo trabalho, empenho, divulgar algo tão importante para o esporte, todos deveriam colaborar, pilotos, promotores, patrocinadores, e assim teríamos mais condições. Realmente, meu amigo Williams, eu agradeço, porque você é um piloto que sempre ajuda a gente, você sempre está junto com a gente, todas as ações aí que eu faço, eu sempre tenho a ajuda de você, eu sei disso, e eu agradeço demais aí pelo empenho na ajuda, e obrigado aí pelo recado aí que você deu, e obrigado por estar acompanhando, beleza? O Dudu manda aqui um também te amo, eu te amo, Dudu, você é meu fichamento, meu querido. Quem mais aqui? A Elis Kowalski dando aqui os parabéns para o Léo, a Milena Kowalski, a irmã do Léo aqui, também dando os parabéns para ele, a Carol mandando parabéns a todos, meu amigo Marcos Bowser, também da Escuderia Competições, está aqui acompanhando a gente, o Isidio está ali acompanhando a gente, meu eterno e querido amigo Isidio aí, diretor de provas, Milton Borges Filhos, Milton Borges Filhos aqui, está dando os parabéns para o James Schwerdner, Rodrigo Zaruti podia estar aqui também pilotando, ele que fazia dupla aí com o Leandro Pérola, os dois poderiam estar aqui, mas vamos ter a última etapa lá em Curitiba, eu tenho certeza que os dois vão fazer um esforço para estar lá também no grid. A Elis Angela SPJ está aqui também mandando parabéns para o James Schwerdner e para toda a equipe aí da IAM Preparações, e o Lucas Felipe IAM, que é o filho aí do IAM, certo? O Paulo Nazari, meu querido amigo, que é o nosso comissário técnico do Brasileiro Turismo Nacional, está aqui também acompanhando, a Carol agradece a transmissão, obrigado você por estar acompanhando, o Eloy Petri está aqui, acompanhando o filhão que fez um baita corridão, está aqui agradecendo a gente por estar fazendo, não precisam agradecer não, gente, é que vocês também estão com a gente e vocês merecem que a gente esteja junto com vocês aqui, fazendo esse sacrifício mesmo na chuva aqui, fazendo essa transmissão para vocês aí, beleza? Levando para vocês toda a informação, às vezes mesmo que com alguns probleminhas, algumas intempéries aí, sofrendo com conexões esse final de semana e agora com a chuva, mais graças a vocês aí a gente consegue estar aqui, vocês que dão esse combustível para a gente, está fazendo esse, transmitindo esse show aí todo aqui do Paranaense de Automobilismo, beleza? Quem mais está aqui? Meu amigo Jorge Augusto Marques, que aliás devia estar aqui, por que não está aqui, meu? Tinha que estar aqui com o carro número 21, que deu um show em Curitiba na corrida passada, podia estar aqui dando um show para a gente novamente, mas que nada, espero você na última etapa lá em Curitiba em outubro, dia 21 de outubro se eu não me engano, gente, se eu não me engano, já fica o convite aí para a galera. Quem mais? Rafael Balestrin está aqui acompanhando a gente, o campeão do ano passado aí da categoria TCC, dando prazer aí para a gente de estar aqui acompanhando, Emerson Pavão por aqui, Adriano Hac também, da Port Hac Suspensions, que faz aí os amortecedores campeões aí para todo o Brasil, quem precisar de amortecedor aí de alta performance, pode procurar lá, Adriano Hac da Port Hac, ele e o meu querido amigo Jackson Portela, e o Marcos de Mello aqui agradecendo também a transmissão, beleza? Então, gurizada, eu olho aqui para o lado às vezes, porque às vezes eu acho algum amigo, né, algum piloto que quer fazer algum comentário, mas não tem mais ninguém aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que está a nossa situação aqui, mais ou menos. Olha só, está tudo, todo mundo correu na chuva, olha só. Estava cheio aqui agora há pouco, mas olha só, agora tem mais uns amigos aqui que vão acompanhar, porque daqui a pouco acho que é a Turismo, a Terra, a Terra não, desculpa, a Tufalha, é a Speed Fusca que vai ter daqui a pouco. Beleza, gurizada? Beleza, gurizada, eu agradeço a todos que ajudaram. Ah, aliás, peraí, antes de eu fechar essa transmissão, eu me esqueço, porque eu estou acostumado a estar apenas fazendo a transmissão pelo Facebook, mas olha só, mais de 20 pessoas, sei lá quantas pessoas não conseguiam acompanhar simultaneamente aqui, estavam acompanhando pelo YouTube, 20 pessoas agora assistindo aqui com a gente, poxa vida, que maravilha, que delícia, obrigado, gente, por vocês estarem acompanhando, por estarem compartilhando aí pra gente, faz muita diferença pra gente ter vocês aqui, a Juliana Aniceto estava torcendo pro Lui, olha aí, será que deu um bom show? 20 ultrapassagens o menino fez, chegou ali na frente, tá de parabéns, o meu querido amigo que veio aqui, ele estava aqui agora há pouco, antes na corrida do Marcas, ele veio aqui, conversou com a gente, falou, eu quero que chova, porque se chover, eu garanto que o show vai ser grande, e realmente foi, o menino voou na pista, deixa eu ver quem mais aqui, vamos lá, no YouTube, quem que está acompanhando a gente? Kenia Japa, que já estava ontem, também estava aqui torcendo hoje pro Luizinho Brambila, legal, aí ó, viu? Trouxemos câmera, um board ao vivo do meu querido amigo Luizinho Brambila, aliás, que a gente agradece aí, por ter cedido pra gente aí, o prazer de ter a câmera dele, ao vivo aqui com a gente, depois vocês podem conferir ali no YouTube, no Facebook, vai ter aí, vai ficar disponível pra vocês poderem assistir, compartilhar pra todo mundo, beleza? Então, meu amigo, Williams Pérez também estava aqui acompanhando no YouTube, obrigado Williams, mais uma vez aí, obrigado pela força de sempre, pelo incentivo que você sempre dá pra gente, beleza? Quem mais? David Sanches, ou Davi Sanches, está aqui acompanhando também, está agradecendo aqui, também, está elogiando a gente pelos vídeos também do ICPA, que estávamos semana passada lá, transmitindo, obrigado, Davi, obrigado aí por estar acompanhando, Mike Ramalho, Ponta Grossa acompanhando o Luiz Fitts, show de roda, muito bom, muito bom, Mike, legal, Rafael Bozo está aqui também, Rafael Bozo está aqui acompanhando a gente também, obrigado, cara, mesmo embaixo d'água nós estamos aqui fazendo essa transmissão, beleza? Quem mais? Cristiano Cipriani, mano, olha, a torcida do Luiz é impressionante, ele fez um show pra vocês aqui hoje, fez um monte de ultrapassagem, 20 ultrapassagens, está aí, parabéns pra ele que estava com torcida em massa, Cristiano Cipriani aqui acompanhando também, beleza? Gustavo Antônio da RB Motorsports, mandou aqui, ó, Jefferson mandou muito bem, verdade, cara, Jefferson fez um corridão hoje, tá? De parabéns o Jefferson de Lima, beleza? Pra fechar, vou ler os últimos comentários aqui do Facebook, antes de fechar essa transmissão, Marcos de Mello aqui, mandando pra gente um abraço, Fernando Cate, da E, que ajuda sempre ali, a RM competições do meu amigo Regimira, estava aqui acompanhando também, Cezinha Bonilha, olha que prazer, Cezinha Bonilha que é aqui da casa, piloto e preparador do brasileiro de marcas da Copa Petrobras, né? Que também dá o prazer pra gente da audiência, ele que podia estar aqui, ó, comentando comigo a corrida, tô precisando de um comentarista aqui, ó, chega e senta aqui comigo na próxima, meu amigo Cezinha, prazer ter um cara igual você aqui comentando, beleza? O Marcos de Mello pede pra mandar um abraço pro amendoim do Fusca 76, fica aí o abraço, abraço amendoim, não sei quem é o amendoim, mas ele pediu pra chamar de amendoim, nós vamos chamar, às vezes o cara não gosta de chamar de amendoim, aí fica por conta aí do Marcos de Mello, aí que pediu, pra mandar esse abraço, beleza, gurizada? Obrigado aí por todo mundo que acompanhou, tô muito feliz de ter tido vocês aqui comigo esse final de semana, que tenho muitos e muitos finais de semana, pra gente tá junto aí, trazendo pra vocês essas imagens maravilhosas desses campeonatos que a gente participa, beleza, gente? Um abraço, desculpa se eu não lia um comentário de alguém aqui, mas é que a página vai atualizando e fica difícil a gente ver todo mundo aqui. Beleza, gurizada? Forte abraço pra todo mundo, obrigado, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.